O que é o Senhor? É nos humilhando É nos humilhando É buscando o Senhor, é chorando É com amor, é com plantos Porque nós não merecemos nada Nós não merecemos nada O Senhor é muito bom E há de nós não força misericórdia Dei E naquele momento, meus irmãos O Senhor, Ele vai chegar Com uma graça Que Ele ainda não resistia O Senhor vai apresentar No tempo da graça Quando é o tempo de lei Porque, meu Senhor Para mostrar, eu e para você Que existem pessoas que falam Que o Deus, o Deus, o Deus Saber, o Deus te ama Mas Deus, Ele vai mostrar A tua essência E Ele, que é Deus, Ele corrige Quem ama Ele conta Ele sabe para cá E Ele vai chamar Ao ponto que Davi Ele vai dizer Eu hei de restituir a ti Todas as terras que foram Com o teu amor E você, Ziba Vai chamar Ziba Aquele, lembra Que ele chamou De alegrados, irmãos? Ele estava ali Para trabalhar com ele Ele tinha uma vida boa Por que ele tinha uma vida boa? Porque a palavra O Senhor vai dizer Que Davi Ele sabia cuidar do seu povo Davi Ele sabia cuidar do seu povo Ziba não estava como escravo Ziba não estava ali Sendo maltratado Pois ele vivia Ele vivia Tranquilamente Naquele lugar Ele vivia uma vida Estável E exatamente Naquele momento Quando ele se achou Acima De Nefipocete O próprio Que ele estava Dizendo Ziba Quantos homens você tem? E ele vai dizer Primeiros que homens E ele vai dizer Pois a partir de agora Vocês servirão Nefipocete Meus irmãos Deus tira lá do poço Deus tira lá do fundo Para dar honra Para dar honra Ele não vai dar um jeito Que eu estou pensando A forma que eu estou planejando Mas ele vai fazer Ele vai fazer Muitas pessoas Muitas pessoas Ficam frustradas Deus está honrando Mas só porque Não é do jeito Que ela queria Ela está se despeita Ela não dura Ela reclama Porque não é Deus Ele não existe Para fazer a minha E a sua vontade Nós resistimos Para cumprir a vontade É o que é É o que é grave Meus irmãos É o que existe Uma hierarquia Ele é poderoso Ele é soberano Quem nos Quem se abaixa Quem nos te unira Somos nós Somos nós Vamos ouvir Nós O Senhor Se ele quiser abençoar, amém Se ele não quiser, amém Também a graça dele nos basta Glória a Deus E exatamente neste momento, amamos A palavra do Senhor vai dizer Viva fica receoso Mas ele recebe uma ordem do rei Vocês servirão O que ele consegue E tem mais uma coisa O Senhor quando ele vai te abençoar Ele não vai te abençoar de forma miserável Não, tá? O nosso Deus é um Deus Que trabalha com abundância O nosso Deus é um Deus Que gosta de nos abençoar O Senhor tem prazer Em te nos abençoar Muitas das vezes estão recebendo Por rebeldia nossa Mas Deus é um Deus que tem prazer Em abençoar o seu povo E exatamente quando ele recebe aquilo Você acha que Ver que você ficou orgulhoso? Você acha que aquelas coisas Espíram o coração de Deus Você acha que não, meu Senhor? Ele continuou sendo Um lance humilde da pressão Nos mostrando que é assim Quando Deus começa a honrar Quando Deus começa a exaltar O meu lugar tem que ser o mesmo Lá no chão, honrando, glorificando ele Porque a palavra do Senhor Vai dizer que o homem não tem nada Se o homem não for de nada E o mesmo Deus que dá É o mesmo Deus que tira Aleluia! Deus deu um trono pra Saúl Saúl se revelou Esse é o nosso Deus A palavra do Senhor vai dizer Que Deus não tem Por inocente Aquele que é culpado O Senhor não faz vista brossa Ele sabe cuidar das nossas espíritas Ele sabe nos amar Ele sabe nos corrigir Ele conduz tudo da forma Que Ele já tinha determinado a ser feito E agora eu quero dizer algo De um homem muito poderoso aqui Dois que Ele vai dizer Através de dar-me Pra mim e pra você Ele falou pra mim Viva o sete naquele tempo Mas Ele fala pra mim e pra você agora Escuta aqui Te darei, te devolverei Mas olha Não estou te prometendo Eu não ver tudo não Sabe por quê? Se eu te prometesse Devever tudo Você é perfeito Se eu não vai Não promete no ouvir Você não vai Vocês estão entendendo Meus irmãos Deus devolver Pra ele lança a terra Mas o Senhor Não derrubou o trono O trono era de Davi Amém, Jesus E exatamente nesse momento O Senhor vai dizer algo mais Algo mais precioso Que me afirma você E jamais na vida dele Ele imaginou Pra acontecer novamente A ponto que a vida diz Escura aqui Te devolvo Mas uma coisa Eu quero de ti Que no todos os dias Você tem uma pão Na minha mesa Irmão O que ele quer comer O pão na mesa do rei O que significa Isso pra você Eu quero te dizer É o Senhor Falando assim Escura aqui Todo dia Você vai depender de mim Eu sou o pão Que desceu no céu Você vai ter que Se alimentar de mim Pra você Se eu perver Eu te vou Procura aqui Basta Mas você terá que comer Do meu pão Na minha mesa Na minha casa Cara, sabe o que ele fez? Tá falando as mãos Eu tô falando também Com você Que quando ele tirou você Lá de meu pedá Lá de uma maçã Lá do fundo Lá do fundo do bar Lá do poço Eu sou o que ele tá falando Eu te direi Só que eu te planejava No você Nessa terra Mas eu te direi Pra você Comer Toda a minha mesa O Senhor Que é a castilidade Isso significa Dependência Pensa Mas o Deus O que é Comer na mesa Comer E Por ter na água Mesmo quando Grande comida E só comia Na mesa Comer Pessoas que tinham honra Pessoas que tinham honra E mais uma vez Grupamente Deus estava Ali honrando Meio Pigo a sete Por causa de que? Por causa da aliança Que foi ele 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 Dois irmãos amados Deus ele é um Deus Amor e doce Nós não entendemos Que a vontade É misericórdia Do Senhor nosso Deus Ao ponto que nós Perguntamos Quando o Senhor Vai dizer bem assim O Senhor não se alegra Da morte do mito Se o Senhor não se alegra Da morte do mito Dois irmãos Eu quero te dizer Você acha que o Senhor Se alegra Com as suas angústias Com as suas tristezas Não meus irmãos O Senhor não se alegra Ele se importa Ele se importa Ele preocupa O Senhor move o seu E até ao nosso favor E quando o Senhor É em nós Muitas vezes Ele não nos ameaçou Do algo que a gente Tanto quer Eu quero te dizer algo Meus irmãos Guarda o seu coração Ainda que você tenha Omejado o algo O estado do Senhor E os caras Não tem recebido Não tem recebido O Senhor não vai te dar Sabe por quê? Porque se ele Não te dá Você E as costas Para ele Ele sabe No meio Do seu coração Eu quero te dizer Que lá atrás Quando o Balaam Que é chamado O profeta Balaam Foi chamado Por Balaque Balaam já O que vai acontecer Meus irmãos O Senhor vai dizer Não estou aqui O que eu já abençoei O diabo O homem não tem poder De alma O que Deus já abençou E eu quero te dizer Uma coisa muito mais forte Essa campanha É uma campanha De libertação Campanha de crema De maldição Meus irmãos Muitas vezes Nós vamos proclamar Que o maldo O que está fazendo Que o invejoso Está falando A nossa respeito Mas não era isso Que Deus puxa a mão Porque o Senhor Contra a vida E a sua terra Que interessa Ele é ali Ele é o que interessa E não ouve É o nosso dever A palavra do Senhor Vai dizer Na igreja de Sônia Ela vai dizer Bem assim Quem exerceu Eu mesmo Salvo ao filho de Davi A palavra Ele vai dizer Exatamente No tempo De na sua venice No tempo Já Da sua sabedoria Sendo o homem Mais sábio De toda a terra Nunca mais De toda a palavra Do Senhor Vai dizer Esse mesmo salão Que também não era Perfeito Que também errou Então ele pensa Que não era agradável Pelo Senhor Mas na tua venice Na sua época A qual Ele já era um ancião Um homem já De muitas idades A palavra do Senhor Vai dizer E ele vai dizer Bem assim O fim é Que todo homem Tema ao Senhor E obedecer Os seus malditos O resto É tudo Vainagem É tudo Vainagem Meus irmãos Então o que eu E você Temos que fazer Temer ao Senhor E obedecer Melhor obedecer Não me sacrificar Aí agora Eu quero te dizer A palavra do Senhor Ele vai dar um sonho Que ela vai dizer Bem assim Não há preocupação Para aquele Que está em Cristo Jesus Mas ela não vai Ela não vai parar Ela vai dizer Bem assim Não há coordenação Para aquele Que está em Cristo Jesus Que ele Viver Esse Que não vive Na carne O que é que Deus vai dar Com você Que o pecado O pecado Ele traz Legalidade Na nossa vida Legalidade Para que o diabo Ele entra Para que o diabo Faça o que ele Quiser fazer Com a nossa vida Escuta aqueles Que estão em Cristo Jesus Que só dependem De seu Senhor Que estão em Espírito Já não há mais Liberação Não tem Maldição Não Irmãos Não há Porque a palavra Do Senhor Vai dizer Em Cristo Ele foi pregado No mal Deus E fez Maldito Por nós Eis que fez Maldito Ele foi Todas as nossas Maldições E para que eu Pede o seu Poder Se eu Quero Maldição Na minha vida Poder Eu creio Meu Senhor Eu confio E eu obedeço Aí agora Eu quero te dizer Por que que Contra as vezes O diabo Insiste em tentar Entrar na nossa vida E fazer bagunça Insiste em entrar E tentar Deitar na nossa cama Eu quero te dizer Que ele está faltando Falta de posicionamento Repreende o sangue De Jesus Repreende a nua Nossa Senhora E volta A ele para morrer Porque o Senhor É o nome de Deus E entre ele Vai nos dizer Meu irmãos Lá de Tiago Subter na nossa vida Subterna Subterna O Senhor Nosso Deus Resiste E ante Obviamente Foge A renança De Deus Então Vamos fazer as vezes Tem crente Apanhando Do lado Do lado Da cara Porque está Falando Posicionamento A faltar Posição Repreende Meus irmãos Mas eu não estou Sozinho Nessa guerra Ah mas aí Eu vou obedecer Eu estou com Vivação Nisso Eu estou com dificuldade Peço a Espírito Santo A te ajudar E eu estou com essa carta E vai para a guerra E vai para a luta Mas não aceita A maldição Na sua casa Não aceita Repreende Não Senhor Jesus Eu não aceito Tem gente Que sofre Por isso Por maldição Porque a palavra Do Senhor Lá atrás Vai falar Vai dizer Que o Senhor Ele visita Até a quarta geração Mas ele vai dizer Também Que ele Ameçou Mil vezes Aquele E o que o teme Você está entendendo? A qual a palavra Do Senhor Vai dizer Aqueles que obedecem Verem os seus favores Aqueles que não obedecem Terão as suas consequências A palavra Do Senhor Vai dizer Meus irmãos Que o pecado Ele traz a morte Ele vai trazer Deus A palavra Do pecado É a morte E o Senhor Ele vai dizer Que eu vou ser vida E vida É uma abundância E por que Eu e você Quando nós Nós permitimos O diabo Entra E nascer Sanquear A nossa casa Para os céus E nos criamos Os filhos Por que Nós aceitamos O risco Meus irmãos Por que Naquilo Quantas das vezes Tem alguém Lá na minha casa Que nós Percebamos Jesus Ainda E também Passou Para a maldição Você se entenderam? Somente Quando eu creio Jesus Somente Quando eu Aceito Como o filho De Deus A maldição Ela é Efebrada O Senhor Ele levou Todas as nossas Enfermidades Irmãos Tem gente Que joga A maldição Palavra Joga na gente Agora eu quero te dizer Alguém Uma pessoa Ela tem mais poder Do que Deus? Não Se Deus decidiu Te abençoar Por que Você é cego Não por que Você é perfeito Por que Você é o tempo Você acha Que existe alguém Na paz da terra Que pode Frustrar Ou fazer Com que a palavra De o próprio Deus Seja abençoada Não nos vemos Automaticamente Nós estamos Forças Para o inimigo A gente Na verdade Vamos formar Nessa posição De filho O próprio Senhor Jesus Ele nos disse Eu sou Eu tenho Não sou de vocês Um poder Para curar Para limitar Para salvar Muita gente Tem o seu poder Deus deu de sol Está lá fazendo Uma vida Do que nós Está fazendo Uma vida De novo Mas na vida De ele não Ele faz nada Na vida De ele não Faz nada Vem da casa De ele Lá Lá Luz É uma confusão Escuta aqui Escuta aqui Em nome de Jesus Cristo O Senhor É quando Deus te fala Posiciona 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 Porque eu já te dei Avas para vencer Eu já te dei Não aceita Repreende Eu na terra Mas não é você Que guerreia Você que guerreia Começou a dar O diabo que guerreia É o próprio É ele que vai Guerrear Então não aceita Em um praia Na sua vida Não aceita Quando você fala Mas por não Prevente Mas se não Passou Sobre a minha vida Você está Com a mão Posso dizer Repreende Aquele que está No Cristo Jesus Em Espírito Não há mais Conteração Para ele Se levanta Vai levar Mais pro joelho E fala Deus eu não aceito Diabo Deve A nossa vida O que que não acontece Eu não aceito Porque o Deus Que me prometeu Isso Ele é Que eu Parado Ele é Amigo E se ele Me deu Qualidade Para que ele É o santo de Jesus É a gente É a gente Agora Você sai Da minha casa Você Sobre os meus filhos Sobre o meu marido Sobre a minha vida Pela Sobre a minha saúde Em meio De Jesus Cristo Irmãos Você que Você É um parente Eu estou Desprevido Eu estou Deu Exatia O Senhor Fala Irmãos Que o diálogo É fugir Ou O que aconteceu Até aquele momento Que a primocete Estava passando Por tudo aqui Não era por recado Dele Não Meus irmãos Foi visitado O povo Foi visitado Até a terceira Quarta geração Por causa dos Do seu avô Mas Deus Tinha a intenção De trabalhar Na vida Daquele Capaz Porque Por isso Em meio De que a primocete Ele não Tinha a intenção Deve ser Estrela De repente Quando ele descobri Que o seu pai E o seu avô A vida Corrindo na guerra Ele poderia Marinar algo Contra a vida E o Senhor O Senhor Ele invata O Senhor Ele zera Você não põe Nossas estratégias de nossa vida Que nós, às vezes, nós não entendemos O Senhor fecha a porta E a gente não entende por que Ele está baixando O Senhor começa a limpar O nosso caminho Tirar pessoas do dedo do nosso caminho A gente não entende o que Deus está fazendo Mas Ele sabe o que Ele tem Mais na frente das irmãs Ele conhece o que Ele tem na frente E exatamente Neste momento Ele vai trabalhar na saúde mental De meu fico sete Na saúde emocional Neste homem que havia sido Avalado É importante dizer algo Interessante É para levar para casa É para pensar Mas aqui, Ele não questionou O ideal é que agora O rei tem chão E eu não ganho nada Eu fico de mão vazia Ele só é um prejuízo Vocês acham que Maquil fez isso? Não Maquil, Ele não fez isso Maquil ficou feliz Satisfeito Maquil, Ele ficou alegre Porque no tempo que Ele pôde Ele socorreu a um aflito necessitado Escuta aqui Escuta aqui Meus irmãos Aquele que tem se sentindo sozinho Abandonado Deus está mandando Ele vai levantar Maquil Deus vai levantar Maquil Para andar com você Para derramar Uma pausa na sua vida Para orar com você Para buscar por você O Senhor vai levantar aqui Para que você entenda Que chegou o tempo de ressalvação Na sua vida O Senhor não quer mais que você Fica coxo O Senhor está falando Que você levanta e eu andar Mas anda na minha presença Amo, eu te acordo com o meu querer Amo, eu te acordo com a minha vontade Porque porque eu tenho grandes coisas Para fazer na sua vida Meus irmãos amados Você pensa que a culpa não é que você atina Escuta Deus, Ele nunca vai desistir de você E para o Tiago largar o anço Também é difícil Sabe o que vai acontecer? Zipa Se levantar Zipa é aquele ser Meus irmãos O que tente zipa Tendo da igreja É só o sangue Para o meu bem Sabe o que Zipa vai nascer? Zipa Ele vai clamar Em cima de 27 Ele vai chegar no Carapim Quando Carapim Saiu uma puxinha Dezenove Ele sai da puxinha de quem? Puxinha do próprio filho Abissalão No desespero Lá quando o próprio filho Queria tomar um bom dele Ele levou as mulheres Com o minas Filhos Os cegos E ele foi Puxinha para o deserto Agora ele recebeu A ajuda de Maqui Maqui levou plaga Maqui levou comida Maqui levou até Cão Para ele se deitar Aí eu quero te dizer Maqui não fazia Excepção de Jesus Maqui recebia Pequeno Mas ele também recebia O grande Não tinha de ter Ele está falado por igual O cegos está falando Está faltando Maqui Que ele me ocorra Está faltando Maqui Que cuida Que cuidas queridas Está faltando Maqui Que abraça Está faltando Maqui Que contra a guerra Que contra a vida Está faltando Maqui Que anda de outro Para ombro Está faltando Maqui Minhas irmãs E hoje o povo Direto É um povo Ecaísta Um povo Que só está Trabalhando Para o seu primo Um povo Que não tem Se importado E do outro lado Está passando E o Senhor Está falando Aquele paraíso Que ele nos chamou A povo Aquele que quer ser maior Não devia Que seja melhor Que se maior Então o Senhor Não nos chamou Para sermos servidos O Senhor Nos chamou Para servir Sempre que temos irmãos Quem que não tem o Senhor Aqueles que não conhecem o Senhor Aqueles que precisam Aqueles que estão nas esquinas Nas bielas Necessitando de conhecer A graça maravilhosa de Cristo Ziva levanta Na hora da procura de Davi Davi vai dizer Mas está perdendo Fibossete Escuta aqui Davi sentiu falta De Fibossete Deus ele sentiu falta De você Da sua relação Da sua cruz Da sua dedicação O Senhor Ele sentiu falta Pode estar Aquele Mas ele sentiu falta De você A palavra do Senhor Que dizem Israel Pode Não vamos esquecer De vida Não é bem Mas eu jamais Esquecerei De você E nós somos mais do que amados Pelo nosso Deus E se nós entendessemos isso Nós valorizaríamos mais Teríamos mais grato Ao nosso Deus Por tudo que ele tem feito Cada livramento do Senhor Que nos dá Por causa de queimado Por causa de queimado Por causa de queimado Por causa de queimado Por causa das guerras Mas o nosso Deus Nos chamou para ir E ser O nosso Deus Nos chamou E o nosso Para vencer O Senhor E o Senhor Ele está Chamando Para ele, para não chamar a vencer Para comer promessa dele Deixa a Zipa Travar Davi, meu senhor, ele deixa a Zipa Sabe por quê? Porque quando nós Estamos desesperados, meus irmãos A gente não pensa direito, não E naquele momento, quando ele fala Zipa, eu não tenho a pipocete E ele vai dizer, ele não deixa Porque ele vai vir, porque ele vai Travar e tornar o seu dono Sabe o que vai acontecer? Naquele momento, o rei Davi vai dizer, vem assim Mas a partir de hoje, o que eu te dei Será vindo pela verdade de você e ele Meu Deus Quantos vivas tem puxado A tapete? Quantos perros tem cortado A orelhas de mal ou perigo Irmãos? E o senhor nos chama para quê? Para abraçar O senhor nos chama para cuidar Cuidar dos nossos irmãos Abraçar-se e guardar nossos irmãos O senhor não me levantou Não me tirou a minha amassada Para me perguntar com a minha irmã Isso é egoísmo O próprio Cristo, ele não fez isso Ele morreu no mar dele Um povo com você Não porque nós teremos Porque ele nos ama Foi ele que nos escolheu primeiro Que possamos entender que Deus está nos chamando Para ser um povo lindo Para ser um povo curado Para ser um povo liberto Um povo restaurado Impere o restaurado, meus irmãos De costumes, de atitudes Liberta o restaurado, meus irmãos Daquilo que no passado foi jogado sobre a nossa vida Não fique com saudade Do que Deus te tirou da sua vida, não Não sinta a falta da limpeza Que Deus fez na sua vida, não Olhe para a frente Olhe para o alvo Para aquilo que Deus te chamou Para aquilo que Deus tem para a sua vida Deus, ele falou O que ele vai cumprir Tenha calma Tenha paciência Espera no Senhor Deus, ele vai levantar a maqui Ele vai levantar a anjos Para dar junto com você Para que você tenha mais ânimo Para ti, meu pecado Para ti sustentar Pois, meu Deus Tem o cuidado divino de Deus O Senhor vai dizer Que é a vontade de Deus E que esse cara não possa levantar Não tem andar sozinho, não, meus irmãos O Senhor, ele vai trazer Tem gente cansado Cansado porque está cheio de gente Ninguém se preocupa Ninguém anda junto Ninguém se abraça E o Senhor começou a dizer Chega de si, pá Chega de um tempo Que corta a orelha Não foi Jesus Que mandou o tempo Cortar a orelha Quando o tempo Corta a orelha de Malco Cerro do sumo sacerdote A palavra do Senhor Para nos dizer Que Malco Ele é o cerro Do sumo sacerdote Ele é estudado Para ser sacerdote E naquele momento Ele desentona a sua espada E ele Cerra a orelha de Malco Cristo vai ter a pele Na mesma hora E vai dizer Desculpa Que é da pele Que levanta a espada Que mata a espada Não foi para isso Que eu te chamei Mas foi para estar aqui Amém Amém E neste momento Cristo ele pega a orelha de Malco E ele põe no lugar Porque o Senhor Ele vai fazer isso Para ele mostrar Meus irmãos Que ele é amor Ele que é amor E ele vem para mim E você É para nós Que somos pecadores É para nós Que somos limitados Para nós Que somos falhos E ele vai dizer Que eu e você Não tem cheiro De nenhuma De quem está na espina Não tem esperança De nenhuma De quem está Vendo que prostito O Senhor Vamos ver Com o homem Diferente O Senhor Só recebe a adoração De um homem diferente Porque cada um Tem uma forma De adorar Mas se o Senhor Nos vê do igual Porque foi ele Que criou Foi ele Que fez Ele está Em das limitações Então chega de julgamento Chega de julgamento A palavra do Senhor Vai dizer Que a idosa dividida Ela não subsiste A idosa dividida Ela não subsiste Que possamos Nos abraçar Que possamos Ser como uma aqui Que possamos Cuidar a ferida Os uns dos outros Alimentar Aquilo que está ferido Tem gente que está A vida não tem Real Que eu Com o pão Vem de casa Tem gente que está Aqui nas portas Do emprego Não deixaram Tem gente que está Aqui na história Para levar Para bebendo Tem gente que está Aqui nos filhos Estão lá na esquina Mas sabe por quê? Porque adora Porque adora O Senhor Senhor Deus Porque você sabe Que Ele é fiel Vai cumprir Aqui o que Ele prometeu E o Senhor Ele vai cumprir Ele não é homem Para mentir Eita O Senhor Não é homem Aqui o que Ele prometeu Ele vai cumprir Deus está chamando Ele não se levanta O rei vai deixar A boca à mesa Vai na presença De Ele Porque Ele é fiel E você acha que acabou A história de De Efi Pósete E Ele vai dizer Assim a explicar O que Iniziva Fez com a Ele E Ele vai dizer Bem assim Agora eu não tenho Muito mais voltar atrás Porque a palavra Do rei Não pode voltar atrás A palavra do rei Ela não faz curva Meus irmãos Ela não faz curva O que eu dei Para explicar Agora é Iniziva Mas as consequências De Ele vai ter E a palavra Do Senhor Vai dizer Que Efi Pósete Vai falar Senhor meu rei Eu abro Não de tudo Se for necessário Só para continuar Comendo na sua mesa Vocês não entenderam Vocês não entenderam Senhor meu rei Eu abro Não de tudo Para continuar Comendo na sua mesa Dá a mim A lembrar Senhor Tira tudo Só não tira A sua presença É isso Que eu abro A lembrar E naquele momento Ele pode contemplar A fidelidade De Efi Pósete E mais adiante A palavra do Senhor Vai dizer Que o rei De meia divas Ele vai levantar E ele vai Ele vai enviar Contra quem? Contra Davi A palavra do Senhor Vai dizer Que eram homens Irmãos valentes Eram homens Grandes E aí vai haver Três anos de guerra No reino de Davi Um homem segundo O coração de Deus Um homem segundo O coração de Deus Eu não conheço Coisas boas Mas tem dias Com isso também Tem dias Tem dias Tem dias Que a gente Chora Tem dias Que a gente Se lamenta A gente Mergulha Todos É só Deus Que conhece O profundo Do nosso coração Tem dias Que a gente Não tem força Para ir na igreja Tem dias Que a gente Não tem força De colocar O joelho No chão E ir É só Deus Que nos sustenta E exatamente Nesse momento Esse rei Até a próxima Tchau